Então, a música Mother Mother você vai dedicar pra quem? Ah, eu vou dedicar pra minha irmã e pra minha mãe Tá, eu vou dedicar pra Morgana, você lembra da Morgana? Lembro sim, eu dedico pra ela também, né? Ela tava comentando que ela... Ah, quem cantava essa música aqui em Valadares era os meninos do Madame Mimim Outro bala, aí ela falou com você Antes de ouvir, eu acho que o Jerôme tá te cantando Ela... ouviu da Jane, 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 não é aquela menina? A Jane, né? A Jane, a Jane é aquela que ela cantava lá na Madame Mimimim Daí... Ah, é? Também vou cantar Mother Mother Ah, e você resolveu fazer o Colbert Também Então, vai ser uma Morgana também Ok, assista aí Mother 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 Música 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 Amém. 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 Amém.